Essa é pra falar de... Joguei as nossas ordens na esteira É bom se depois fazei Não tive coragem Tô vendo sempre que me base a sombra Tô evitando os lugares pra te ver Tô evitando os cobrinhos pra beber Me dói, me dói, me dói, me dói, me dói Viver a dor, meu chamava a você Meu coração tomou meu time Só pra camisar Essa noite eu te ligar Pra me beber lá Só pra camisar o dia na minha casa Chegará com mais tempo pra mim Ai, quem eu não lhe? Ai, quem eu não lhe? Dizendo aí pra te ver Alguém sabe que eu te perdi Ai, quem eu não lhe? Ai, quem eu não lhe? Ai, quem eu não lhe?